Oi gente, bem-vindo ao canal da Caio Florencio Já dê seu like, inscreve no canal e aperta no botão vermelho então, bora lá! Ele, Flora, Brilhante, Merida, Rebeca, Gigi, Mac Eu vou ligar para a Merida para ver se ela quer ir na minha casa, né? Cadê meu celular? Ah, tá aqui. Vamos lá. Oi Merida, tudo bem? Oi, tudo sim, tudo ótimo, amiga. Olha, eu queria saber se você quer vir na minha casa. Hum, você quer ir? Ótimo! Ei! Shhh! 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 É nada não, amiga. Só a menina está me perdiando aqui. Ah! Uhum, eu vou fazer bolo para você. Ei! Shhh! Você não tá vendo que eu tô conversando com a menina? O quê? Você disse? Ah, sim! Eu vou preparar o bolo de chocolate com cobertura de morango. Tchau, amiga. Tchau, tchau. Beijo. Vai, me fala logo. Você disse bolo de chocolate? Posso comer com você? Pode. Vamos preparar. Prontinho. Vem, Elza. Hum, não come agora, gulão. Você tem que esperar a Merida chegar. Dindom! Ué, ela. Não come. Ai, agora como eu vou ter que ir lá? Ué, tem dela? Tá. Vou proteger esse bolo. Uhum, oi. Aqui, Merida. Está o bolo que você pediu. Hum, tô doida pra devorar esse bolo. Ei, lembra que eu tô aqui. Desculpa, sou um pouco gulosa. Vamos atacar esse bolo. Eu vou dar uma boca nesse bolo. Ai! Ai, eu vou no banheiro. O que a gente faz? Já sei, eu posso jogar no seu computador? Claro! Você já jogou Roblox? Eu já joguei você. Vamos lá. Me espera, eu também vou. Ai! Olha, amiga. Olha essa sua casa. Sim, vamos comprá-la. Ah, não. Travou. Deixa. Uh, vamos jogar isso aqui, ó. Apertei o botão. Vamos lá. Eita, danado. Socorro, bomba tá caindo do céu. Corre, corre. Ai, eu morri. Deixa comigo, amiga. Tô com a mola. Uhul, olha essa como eu corro rápido. Depois de muitas conversas e jogando Roblox... Que hora é, amiga? Nove? Nove e quinze. Ah, não. Eu tenho que ir pra minha casa. Tchau, amiga. Tchau. Amanhã eu te vejo. Tá bom. Eu posso ficar aqui? Não, tem que ser pra sua casa. Ah, que chatice. Eu também tenho que dormir. No outro dia, na escola... Brê, brê, brê. Hora da aula. Cheguei também. Tá de brincadeira. O que tu tá fazendo aqui, menina? É, eu só vi. Copiei toda a matéria. Tá bom. Ei, Melissa. 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 Oi, oi, oi. Me dá a resposta aí da B. Tá, toma aí. Ótimo, obrigada. Me dá a resposta aí. Tá, toma. Eu termino por quê? Eu termino por quê? Vou por aqui. Me dá a resposta. Toma. À noite, as três meninas decidiram fazer uma festa do pijama na casa da Melissa. Então, Melissa, vamos lá? Bora. Marid, você pode dormir nessa cama sozinha porque todos os dias eu durmo com você e ela nunca dormiu do meu lado. Né? Aham. Tá bom, eu não me importo. Que tal a gente assistir um filme de terror? Vixe Maria. Não. Que tal a gente assistir o Rádio Crescer Uma Fera? Ah, tudo bem. Vamos lá. Não, eu prefiro o canal da Kali. Pode ser? Ah, pode ser. Vamos lá. Ai, ai. Já odeio estar nessa cama gostosa. Com licença aí. Deixa eu mudar de canal. Pronto. Depois do filme, dormiram. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e aperta no botão vermelho. Fica esse botão de like. E me segue lá no Instagram, que é arroba Kali Florencio. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.